A tradição de usar o cavalo para se locomover foi repassada entre as gerações no interior de Pernambuco. O animal foi utilizado para percorrer longas distâncias e facilitar o transporte de cargas. Como é que sua avó, seu pai, utilizava o cavalo? Na época o transporte era isso mesmo, deles ganharem a feira, fazia cavão, levava para a feira. Aí saia daqui de 11 da noite, meia-noite, viajava a noite todinha com o cavalo carregado de cavão. Às vezes parava no caminho, descansava um pouquinho os animais, carregava e ia novamente. Aos poucos o hábito dos familiares do seu João de usar o cavalo como principal meio de transporte foi deixado de lado. O animal começou a percorrer apenas pequenas distâncias como passeio. A agilidade dos veículos, como o da motocicleta, é responsável pela mudança de costume. A rotina é a mesma, acordar cedo, trabalhar o dia todo, mas a motocicleta trouxe benefícios até mesmo para os animais. Acordo de 4 e meia da manhã, venho para o sítio, cuido dos meus animais, aí volto para casa, tomo café e venho. Todos os dias a minha maneira é essa de eu trabalhar. E o que o senhor usa hoje? Eu uso o cavalo, aquela motozinha, para carregar uma ração para ele. A moto hoje é a principal forma do seu silocômetro? A principal que é o transporte do meu cavalo, para carregar a ração para ele. Uma outra vantagem do veículo é a redução dos gastos. O alimento para o cavalo encarece os custos com o animal. Além disso, é preciso ter outras preocupações. Trata com o cavalo, tem que ser mais do que uma moto. Na moto você bota a gasolina, pronto, se ela estiver perfeita, só a gasolina. E o cavalo você tem que comprar o milho, o xerém, dar um banho, tirar um capim todo dia, botar numa baiazinha, fazer uma coberta para ele, para não deixar na chuva, para não pegar garfieira. O cavalo, porém, esse carro é muito milindroso, o cara tem que cuidar muito dele. Mas há quem discorde e afirme que a motocicleta requer uma manutenção com valor alto. O antigo meio de transporte é usado ainda por aqueles que rejeitam o veículo. E a moto tem mais gasto, gasolina, pneu, faró, freio, tudo, tudo é mão de obra. É mais do que o cavalo. Mas o senhor não acha que com a moto o senhor podia ir um pouquinho mais rápido, não? Não, podia sim, mas o cavalo caixa o mesmo efeito da moto. Nós para, aonde para nós for, nós chega. A mesma coisa é caixa igual a moto. E não pretende trocar o cavalo pela moto nunca? Não, a moto nunca. Aqui vai morrer em cima do cavalo. Além da discordância em relação aos gastos, os acidentes são apontados como fator negativo para o uso das motos. Você não faz manutenção boa de uma moto? Você está arriscado a cair. É verdade. Qualquer um.